Olá Olá pessoal beleza tudo bem tudo certo hoje novidade que empresa meta tá mudando aí nos anúncios do Facebook exatamente isso tá mudou muita coisa tá mudando muita coisa segue sempre mudando e claro a gente quer mostrar para você hoje que os criativos dinâmicos não existem mais é isso mesmo eles não existem mais eu vou mostrar na tela para você agora como mudou exatamente claro eles não existem mais mas foram substituído por outra função outro nome eu vou mostrar na tela agora na prática para você quando você for criar o teu anúncio para você agora escolher essa opção aqui vamos lá pessoal olha só antes de ir para a tela deixa eu já falar para você aqui já quero te convidar se inscrever no canal clica ali se inscreve se você gosta de marketing digital e quer ficar por dentro de todas as novidades que tem no marketing digital tá quiser ficar sempre atualizado então clica aí se inscreve tá então olha só vamos lá vou colocar aqui vou criar vou clicar aqui na campanha para mostrar para você agora aqui dentro dela tá e como é como mudou aí essa função aqui tá então agora vamos lá pessoal olha só criativos dinâmicos não existem mais e sim olha só vamos ver aqui se aparece a mensagem que eu queria mostrar para vocês aonde tá escrita a mensagem lá né mas eu não consegui mostrar não tem problema vamos vamos subir no próximo vídeo vamos falar sobre as regras pessoal regras aqui você pode ativando tem vários tipos de regras aí se você não sabe aí várias bastante tipo de regras você pode aplicando seus anúncios nós vamos próximo vídeo falar sobre as regras tá então já se inscreve aí no canal tá aqui bom pessoal vamos lá eu vou tinha até uma mensagem que já tá sendo colocada e postada aí no gerenciador de anúncios das pessoas que os criativos dinâmicos não vão mais existir tá e por isso você deve usar esse aqui ó o anúncio flexível tá flexível aqui ó mostraremos seu anúncio no formato que prevermos que pode ter uma melhor o melhor desempenho então o mesmo formato que que você utiliza lá que você utiliza os criativos dinâmicos colocando vários vários criativos é com vídeo misturando vários textos né que a copy tudo mais para deixar que o facebook escolha né é a opção certa o que mais o que melhor tá se encaixando que o melhor vai prospectar venda então agora só mudou o nome criativo dinâmico agora é isso aqui é flexível e não mais criativo dinâmico tá então quando você entrar aqui no teu gerenciador de anúncio for colo chegou na área aqui do anúncio de criativo para adicionar um criativo começou a procurar aqui ó para anunciar aqui e não tem mais os criativos dinâmicos não não te preocupa é esse aqui ó se marca flexível vai seguir o mesmo procedimento que você usa que você faz aí para fazer seus testes de criativo dinâmico que agora são flexíveis tá aqui também a outra uma funçãozinha nova que surgiu aqui ó fontes de anúncio você vai conectar teu site vai colocar o site teu aqui para que a plataforma ela traga novidades aqui traga mais opções mostre mais o teu site com isso a meta consegue obter mais informações dos produtos do que você trabalha e aí consegue mostrar e aderir mostrar para mais pessoas a o teu outro produto tá então você vai colocar aqui uma amostra só o url do teu site tá isso aqui é diferente do que aqui embaixo tá aqui embaixo cadê aqui ó aqui embaixo a gente coloca nosso site a nossa página de vendas que aqui é o url do site que aqui é o destino para onde o cliente vai ir tá aqui o link de exibição é um link que não é link pessoal que você pode estar colocando um nome que você quer por exemplo aqui olha aqui embaixo que tem meu nome os marcola.com.br mas eu quero que ali pessoal por exemplo apareça escrito criativo dinâmico dá um exemplo então você vai colocar criativo vou dar um exemplo aqui ó criativo 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 ponto dinâmico tá olha só olha ali ó apareceu agora o que criativo dinâmico aqui ó tá mudou então é para quando você tem um site um uma url que não condiz com produto tá vendendo algo do gênero e você quer que mude aqui você quer que aqui mude eu apareça um nome nome diferente então se muda aqui tá se mudar aqui mesmo esse para esse caso aqui como vendo marketing digital e coisas relacionada a isso eu deixo o meu site mesmo tá e aqui então o site que a gente coloca para nossa aqui é o lugar da página de vendas e aqui para que o pixel consiga aí ter entender um pouco melhor do que você a com que você trabalha se coloca teu site oficial sua home aqui né tá então é bem bacana bem legal até porque se você colocar teu site aqui deixa eu pegar meu site aqui ó pegar meu site aqui ó pegar ele aqui e se eu pegar o meu site colocar aqui vamos ver fazendo um teste já na prática que estamos aqui né se nós colocar o site aqui olha só ó não encontramos nenhuma informação de produto nem empresa como como link de de oferta ou site com o rl do site tá deixa eu tirar aqui ó esse aqui deixa só o meu ouvir aqui que ele vai dizer não encontramos também porque não é um site de e-commerce não é um site de venda né não é um site que tem produto ali dentro então ele vai encontrar nada mesmo tá então pessoal bom o intuito do vídeo era isso né prologuei um pouquinho mais mas era só para mostrar para você que os criativos dinâmicos não estão mais sendo utilizados e você agora usa os criativos aqui o formato flexível tá ok e muito bem muito bem espero que tenha entendido tenha gostado do vídeo é se inscreve no canal se você gosta de marketing digital se inscreve aí acompanhe deixe seu like tá ali embaixo também tem mais links tem um link também para você participar do grupo de marketing digital nosso aqui na descrição do vídeo vai ali participa de graça custa nada tá e também me siga lá no instagram os marcola oficial vai lá me segue no instagram se você tiver alguma dúvida quer conversar quer papear vamos lá segue aí no instagram tô lá disponível lá os marcola oficial tá acessa aí também tem sempre post que eu faço lá stories tudo mais lá bem legais lá sempre coloco algumas postagens bacana que tenho certeza que de repente você vai vai te ajudar e gostar ok beleza fico por aqui então até o próximo vídeo grande abraço fui